Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal TechWhite e nesse tutorial vamos mostrar 3 formas de como desativar ou impedir que o torrent inicie automaticamente com o Windows após ligar o computador. Antes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. O primeiro método para impedir o torrent de iniciar junto com o computador é através de suas configurações. Portanto, abra o programa e clique em opções nesse menu localizado aqui na parte superior à esquerda. Em seguida, selecione a opção Preferências ou, caso queira utilizar atalhos, pressione as teclas Ctrl e P ao mesmo tempo para acessar diretamente essas configurações. Aqui na janela de preferências do torrent, Seção Geral, desmarque a caixa de seleção da opção Iniciar o torrent ao iniciar o Windows. Em seguida, clique no botão Aplicar na parte inferior e depois no botão OK. Após fazer essa alteração, feche o programa. A partir deste momento, o torrent não vai mais iniciar automaticamente com o sistema operacional. Partindo para o método número 2, para impedir a inicialização automática, é removendo essa entrada pelo gerenciador de tarefas do Windows. Lembrando que esse procedimento pode ser feito não só no Windows 10, mas como nas versões anteriores. Portanto, faça o seguinte. Pressione as teclas Ctrl e Shift e Esc ao mesmo tempo para exibir o gerenciador de tarefas. Caso o seu gerenciador de tarefas do Windows esteja no modo compacto, é só clicar aqui na opção Mais Detalhes. Agora, clique na guia Inicializar. Procure a entrada UTorrent na lista de programas. Clique sobre ela. E em seguida, clique no botão Desabilitar aqui na parte inferior da janela. Pronto. A inicialização do torrent com o Windows será desativada, impedindo que ele abra automaticamente. Partindo para a dica número 3. Para impedir que isso ocorra, fique atento nas configurações na hora de instalar o programa. E nas próximas instalações do torrent, sempre deixe desmarcado a opção Start UTorrent When Windows Starts Up. Ou, em português, Inicial UTorrent Quando Windows Foi Iniciado. Geralmente, essa opção está na sexta ou sétima tela de instalação, mas pode variar dependendo da versão que você esteja instalando do programa. Realizando esse procedimento, o software será instalado no computador, já com a função desativada. E você não terá nenhum trabalho para removê-lo posteriormente. Portanto, essas são três formas simples e rápidas de impedir que inicie automaticamente. Se você quiser receber informações de promoções, cupom desconto de eletrônico, games e tecnologia em geral, é só se cadastrar em nosso grupo do Telegram, acesse o link na descrição do vídeo. Lembrando a você que não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Clicando no sininho e selecionando a opção Todas as notificações. Caso tenha alguma dúvida, sugestão ou crítica, deixe o seu comentário abaixo.